Para louvar e agradecer, em dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para louvar e agradecer, em dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para louvar e agradecer, Senhor, ao Seu dispor. Senhor, que vieste salvar, os corações arrependidos. Senhor, que vieste salvar, os corações arrependidos. Senhor, que vieste salvar, os pecadores humilhados. Senhor, que vieste salvar, os corações arrependidos. Senhor, que vieste salvar, os pecadores humilhados. Senhor, queTI brakes. Senhor, que vieste salvar. Ele é som, ele é som Que ele é som, ele é som, ele é som Deus todo poderoso e rico em misericórdia Perdoe os nossos pecados, nos conduz a vida eterna Amém Aliviado, que são peso, que são nossos pecados Glorificamos a Deus, porque estamos em festa Em homenagem a Nossa Senhora Aparecida Em homenagem as famílias, glorificamos a Deus Porque as pessoas que temos cantando Oh glória Oh glória A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Oh glória Oh glória A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Deus é Pai, nós o louvamos Adoramos, revivimos Vamos glória Vamos glória a Vosso nome Vossos nomes agradecemos Oh glória Oh glória A Deus Pai, a Deus Pai A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Oh glória Oh glória A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Tenha o Senhor Tenha o nosso Jesus Cristo O indigno e tudo o Pai Pode, Deus Pai, a Deus Pai A Deus Pai, a Deus Pai A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Oh glória Oh glória Oh glória A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Oh glória Oh glória Oh glória A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Vós que está junto do Pai Como o nosso interesse sou A Deus Pai, a Deus Pai E ao Espírito de amor Oh glória Oh glória A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Oh glória Oh glória Oh glória A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Vós somente do Pai O Santo O Altíssimo Senhor Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória A Deus Pai, a Jesus Cristo A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vos ocorre na unidade do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria em nossos corações, acolhemos a palavra de Deus. Amém. Amém. A comunidade, Deus alegre e canta, a morrida adora, a palavra se canta. A comunidade, Deus alegre e canta, a morrida adora, a palavra se canta. Viva a palavra de Deus Leitura dos atos dos apóstolos Paulo e seus companheiros embarcaram em papos E chegaram à parte de Vanfila João deixou-os e voltou para Jerusalém Eles, porém, partindo de Perde Chegaram à Antónioquia, da Psígia E entrando na sinagoga, no dia de sábado Sentaram-se depois da leitura da lei e dos profetas Os chefes da sinagoga mandaram dizer Irmãos, se vós tendeis alguma palavra para encorajar o povo Podeis falar Paulo levantou-se, fez o sinal com a mão e disse Israelitas, e vós que tendeis a Deus, escutai O Deus deste povo, de Israel, escolheu os nossos antepassados E fez deles um grande povo Quando moravam como estrangeiros no Egito E de lá os tirou com braço poderoso E durante mais ou menos quarenta anos Sentou-os e cuidados no deserto Destruiu sete nações na terra de Canaã E passou para eles a posse do seu território Por quatrocentos e cinquenta anos aproximadamente Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel Em seguida, eles pediram um rei E Deus concedeu-lhes Saúl, filho de Cins Davivo de Benjamin Que reinou durante quarenta anos Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei E assim testemunhou a seu respeito Encontrei Davi, filho de Gessé Homem segundo o meu coração Que vai fazer em tudo a minha vontade Conforme prometerá da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um Salvador Que é Jesus Antes que ele chegasse, João pregou um batismo De conversão para todo o povo de Israel Estando para terminar sua missão João declarou Eu não sou aquele que pensais que eu seja Mas vei-te depois de mim Vem aquele do qual nem mereço Desamarrar as sandálias Palavra do Senhor Graças a Deus Ó Senhor Eu cantarei Eu cantarei Eternamente o vosso amor Eternamente o vosso amor Ó Senhor Eu cantarei Eu cantarei Eternamente o vosso amor Eternamente o vosso amor Senhor eu cantarei Eternamente o vosso amor Senhor De geração De geração em geração Eu cantarei Eu cantarei Vossa verdade Porque disseste O amor É garantido Para sempre E a vossa lealdade É tão firme Eu cantarei Eu cantarei Eternamente o vosso amor Eternamente o vosso amor Eternamente o vosso amor Estarão 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 Amor, eternamente o vosso amor, não será surpreendido pelo inimigo, nenhum da maldade poderá prejudicá-lo, diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e baterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei, eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele, sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará, o Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei, eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Amor, eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Amor, eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Aleluia, aleluia O Senhor esteja conosco E deixá-lo em nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a Deus, Senhor Depois de lavar os pés dos discípulos Jesus lhe disse Em verdade, em verdade vos digo O servo não está acima do seu Senhor E o mensageiro não é maior que aquele que o enviou Se sabeis isto E o que puserdes em prática Sereis feliz Então, não falo de vós todos Eu conheço aqueles que escolhi Mas é preciso que se realize o que está nas escrituras Aquele que come o meu pão Levantou contra mim O calcanhar Desde agora eu digo isto Antes que aconteça A fim de que, quando acontecer Criais que eu sou Em verdade, em verdade vos digo Quem recebe aquele que eu enviar Me recebe a mim E quem me recebe, recebe aquele que me enviou Palavra da salvação 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 E observar o que Jesus nos fala hoje Através do Santo Evangelho Lindo esse salmo, né gente? E mais lindo ainda foi quem cantou Parabéns Chegou emocionado Mas se a gente analisar direitinho a letra do salmo Será que a gente segue retamente? Só o refrão Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Será que a gente faz isso mesmo eternamente? Ou será que as ocupações muitas vezes nos impedem De cantar eternamente o vosso amor para o Senhor? No Evangelho nós observamos que todos nós que conhecemos Jesus Somos seus discípulos E somos chamados Somos convidados por ele A transmitir esse Evangelho para o mundo Nós precisamos e devemos conhecer de verdade Jesus Será que a gente conhece Jesus? Quanto tempo Que a gente convive com Jesus? Os discípulos conviveram pessoalmente com Jesus E muitas vezes E muitas vezes Não o reconheciam A gente passa por várias passagens da Bíblia Que tem momentos em que Os discípulos não reconhecem Jesus Mesmo com as suas ações Mesmo com as suas atitudes de amor Mesmo com seus milagres visivelmente Na época para eles Para eles e para o povo Mas muitas vezes Eles não conheciam Jesus A gente pode observar Que quando Jesus morreu No domingo Quando ele ressuscitou Aquelas mulheres E o discípulo amado O Pedro Foram ao túmulo para ver o corpo O cadáver Jesus passou o tempo todo Falando para eles Que após Três dias O tempo Se levantaria novamente Ou seja Após três dias Do seu martírio Ele ressuscitava E aqueles discípulos Todos eram conscientes disso Mas Naquele momento No domingo Quando completou os três dias Eles não reconheceram O Jesus ressuscitado Eles foram para o túmulo de Jesus Ver o cadáver E não encontrando Se assustaram E ainda teve também Aqueles três discípulos De Emmaus Que esse evangelho Foi meditado já Umas três vezes Nesse período Das oitavas Da Páscoa Eles iam voltando Desesperançosos Não tinham mais esperança Mataram aquele profeta Não reconheceram Jesus Quando Jesus acompanhou Os que iam caminhando com eles Eles não reconheceram Então estava o que eles falaram Que no sábado O que aconteceu O profeta Que trouxe a verdade Quer dizer Não reconheceram Jesus como filho de Deus Chamaram Jesus Um profeta Jesus não é um profeta Jesus é o filho de Deus E nós E nós Nós temos que reconhecer Jesus Nós participamos Nós participamos da comunidade Participamos das missas Comungamos o que ele quer de acordo com a sua vontade As ocupações As ocupações As preocupações Muitas vezes A inveja A proguiça O ódio O rancor Muitas vezes Nos impede De reconhecer Verdadeiramente Jesus E a missão De salvação Ele deixou Para nós Darmos continuidade Todo mundo É missionário Tem uns que são ministros Recebem A investidura Para ministro Para comunhão Para ajudar A servir Distribuir a comunhão Distribuir o Cristo Na Eucaristia Tem outros Que se dedicam A pregar a palavra Mas Não são Só nós Ministros Não são só os padres Que são missionários Que tem essa obrigação A obrigação É de cada um Jesus Ele esteve aqui na terra Não para ser servido E ele é Deus Ele é Deus Ele não poderia passar por isso Mas pelo tão grande amor De Deus para conosco Jesus veio à terra E teve que se encarnar Em um ser humano Para poder se adaptar Para poder caminhar Conosco Para poder caminhar Com tanto pecado Com tanto pecador Ele foi obrigado A se encarnar Em um ser humano Já é Um ato de serviço Muito grande Porque a partir do momento Que Jesus Se encarnou Em um ser humano Ele passou A sentir dor Passou A sentir tristeza Por que? Porque nós somos Mergulhados Na terra Tem uma reflexão Muito forte Que se fundamenta Tanto nesse evangelho Como naquele Quando Jesus falou Eu sou o caminho A verdade É a vida Agora Jesus É o caminho Nós procuramos Nós procuramos Tantos caminhos Muitas vezes Nós estamos inquietos Sem saber Em busca de que Que nós estamos Tem muitos Que mudam de igreja Sai da igreja Fundada por Jesus E vão para Denominações Fundadas por homens Pecadores Eles estão inquietos Não sabem Do que estão precisando Não sabem Então em busca De que E nós estamos Em busca De Jesus Porque minha gente Para a salvação Para estar Na morada Eterna Do lado do Pai Deus está no céu E nós estamos Aguardando O céu Nós somos Migrantes Aqui nessa terra Nós estamos De passagem O nosso Verdadeiro lugar É no céu É na vida Eterna Aqui a gente Sofre Nós sofremos Calúria Somos mais Sacrados Principalmente A classe mais Móvel Massacrada Mas a gente Sempre Nunca deixa De ver O sorriso No rosto Para as pessoas Sofridas Por quê? Porque elas Têm uma esperança Em quem? Uma esperança Em Deus De um dia Minha gente Sair desse sofrimento Dessa amargura E passar A viver Em glórias Com Deus Mas para que a gente Chegue até lá Nessa morada De Deus Que tem um lugar Reservado Para cada um De nós lá Para a gente Poder chegar Até lá O único Caminho Que existe É Jesus Não existe Outro caminho Então por que Que muitas Vezes Nós desviamos Por que Que muitas Vezes Nós deixamos De servir O Senhor E vamos Servir Ao mundo A gente Tem que fazer Essa análise Na nossa vida E levar Muito a sério Os seres humanos Hoje Eles não levam Muito a sério Esta realidade Esta verdade Só consigo Entrar Na vida Eterna Através De Jesus Cristo Eu preciso Reconhecer Jesus Só um exemplo Para vocês Nós somos Criaturas De Deus Como os pássaros São Como as águas São As árvores Enfim Tudo que há Vida É criatura De Deus E nós somos Criaturas De Deus Mas Deus Fez o ser humano De um modo Muito especial Ele criou Todas as coisas E depois Criou o ser humano Por amor E construiu Um grande Paraíso Para nós E nos colocou No paraíso Paraíso este Que a gente Não ia sentir Dovo Não ia ter Sofrimento Nós só íamos De alegria É um lugar Muito especial Que Deus Preparou Para os seres humanos O paraíso Mas por conta Da ganância Do homem Por conta Da ganância Do ser humano Nós perdemos O paraíso Perdemos A pessoa De Adão E Eva Foram querer Se igualar Com Deus Foram iludir Pelo inimigo E pela nossa Ganância Nós perdemos O paraíso Então a partir Daquele momento Que eu perdi O paraíso Por conta Do pecado Original Aí pronto Só existia Essa vida Aqui Após essa vida A morte Vivia Quem vivesse Um ano Vivia um ano Quem vivesse Dez anos Vivia dez anos Mas a partir Do momento Que você morresse Aqui acabou Não ia ter Uma nova vida Nós chegamos Nessa situação De não ter Mais solução De não ter Mais para onde ir Morreu Acabou Não tinha Vida eterna Porque nós Perdemos Essa chance Nós perdemos Essa chance Maravilhosa Dada por Deus Para cada um De nós Mas como Deus Não fez O ser humano De um jeito Qualquer Como Deus Fez o ser humano Por amor Por amor Verdadeiro Ele resolveu Nos mostrar Um outro caminho Ele resolveu A porta De um novo Paraíso Para nós E esse novo Paraíso É além Da terra Esse novo Paraíso Que Deus Preparou Para nós É além De todas As coisas Mais belas Que você Pode observar Aqui na terra Imagine só Quantas coisas Lindas Quantas coisas Bonitas Tem aqui No mundo Não é verdade A gente anda Nessas capitais A gente vê Tantas coisas Lindas Mas imagine Só O paraíso O novo Paraíso Que Deus Preparou Para nós A beleza Desse paraíso Não tem Não tem comparação De nada Você pode imaginar A coisa mais bela Deste mundo Que não se compara Com esse lugar Que Deus Preparou Para cada um De nós E ainda Nos mostra O caminho O amor de Deus É tão grande Para conosco Que além De nos preparar Esta morada Tão especial Ainda Nos mostra O caminho Ainda nos dê O caminho E quem é O caminho Responda Jesus Então eu preciso Conhecer Esse caminho Porque se eu não Conhecer Eu não conseguirei Chegar até lá São coisas Para a gente Raciocinar Meditar Na nossa vida Que muitas vezes Nós estamos Desperdiçando Uma maravilha Dessa Nós estamos Desperdiçando Uma coisa Tão sublime Que Deus Preparou Para nós Por coisas Mudanas Que não Só servem Enquanto estamos Aqui Muitas vezes Nós trocamos Jesus Que é o caminho A verdade A vida Por coisas Que só vai Satisfazer A minha carne No momento E muito em breve Não serve mais Para nada Agora o meu Espírito Precisa de Jesus O meu Espírito Precisa desse caminho Para me conduzir Até a morada Do Pai E nós Estamos aguardando Nós somos Migrantes Aqui Como disse Agora Nós estamos De passagem Cuidado Porque É lamentável Poderia existir Só esse caminho Mas além Desse caminho Para este Paraíso Existe Um inimigo Perturbando Nos massacrando E tentando Nos convencer Para que a gente Perca o foco Desta morada Do Pai É aí que nós Temos que tomar Muito cuidado Na nossa vida Porque o inimigo Nos oferece Muitas coisas Boas Entre aspas Mas que não servem Para a nossa salvação Por isso Meus irmãos E minhas irmãs Para finalizar Esta nossa Pregação De hoje O que nos resta É a gente Raciocinar Analisar Direitinho Como nós Estamos vivendo Aqui na terra E vamos Desperdiçando As coisas Materiais Que não servem Para a nossa salvação E vamos Dando espaço Para este Jesus Que é o caminho A verdade E a vida Eterna Do lado do Pai Amém? Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Senhor Amém 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 Como nós Rebemos as nossas preces Ao nosso Deus Sobre intercessão De Nossa Senhora Vim, Senhor Deus Ao encontro De Vosso corpo E ostendendo De Vossas mãos E Vim Dá-nos o auxílio De Vossa misericórdia E confortar-nos Em Vossa amor Pai Santo Ouvir-nos Pai Santo, ouvir-nos Acolhei e abençoai a todos que procuram servir com amor aos pobres e sofredores Pai Santo, ouvir-nos Dai forças a quem se coloca em defesa da vida, da justiça e da dignidade humana Pai Santo, ouvir-nos Inspirai os agentes de pastoral, os catequistas e líderes das comunidades Pai Santo, ouvir-nos Iluminai aqueles que servem com humildade e só buscam o bem dos outros Pai Santo, ouvir-nos Coloquemos também essas preces que acabamos de fazer Todos os doentes da nossa comunidade, das comunidades divinas especiales, nos colocarem aqui o nosso irmão Jesus Pia irmã, mãe da nossa irmã, da paz que se encontra hospitalizada Se todos aqueles doentes que necessitam da misericórdia de Deus, nós vos pedimos o seu auxílio, Senhor, neste momento Pai Santo, ouvir-nos Para que o Senhor abençoe todas as famílias que aqui se encontram, as famílias do mundo inteiro Que o Senhor possa dar sempre a paz, o amor, que nunca falte quando cada dia nos laves dessas comunidades Nós nos pedimos confiante Pai Santo, ouvir-nos Ó Deus Todo-Poderoso Seja em Vosso agrado e que Vos pedimos com fé Mas em tudo conservai-nos no amor a Vós e Vosso Filho E com Vosso vivo e reina para sempre Amém Confortemos tudo o que temos e o que somos Cantando A mesa santa Que preparamos Com os que se elevam a Ti, ó Senhor O pão e o vinho Brutos da terra Do trabalho, carinho e amor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Flores e espinhos, flor e alegria As mães e filhos de antigo altar A nossa perna É nova festa A nossa dor vem, Senhor Transformar Oh, recebe, Senhor 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 Pai nosso que está nos céus, santo e graça seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por o nosso que trata de anos a hoje, pergunte-nos a vossa valência, assim como nós perdoamos a quem nos tem entendido. Não deixeis cair em graça, mas julgai-nos do mal. Amém. Rezemos pela paz que haja em nossos corações e em nossa comunidade no mundo inteiro. Senhor Jesus Cristo, que disseram os apóstolos, eu lhe deixo a paz, eu lhe dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe um segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que estudem, como Pai, como Cristo, santos. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu lhe deixo o seu reino. Saudemos em Cristo Jesus. Que a paz do nosso irmão que está lá, também. Que a paz possa limpar nossos corações e assim como no Deus. Amém. Feliz convidado para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus que tira os pecados do mundo. Senhor, o nosso irmão que está limpará. Pai, dizemos a palavra e sereis salvos. Por que o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Quando o teu Pai revelou o segredo à Maria, que pela força do Espírito conceberia. A ti, Jesus, ela não hesitou, não me esconder. Faça sem mim, pobre e serva, porque Deus a provém. Hoje, então, a Maria, que é imagem da igreja. Nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim. Que a graça de Deus cresce em nós sem cessar. E desde o nosso pai, vem o Espírito Santo de amor. Que a graça de Deus cresce em nós sem cessar. Que a graça de Deus cresce em nós sem cessar. Que a graça de Deus cresce em nós sem cessar. Que a graça de Deus cresce em nós sem cessar. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite. Agradecemos as comunidades presentes. Lavajinha. Novo Horizonte. São Paulo de Monaco. São Paulo de Patreira. Comenariado de hoje, as famílias. Aplausos. 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 que aqui estão, amém? Amém. Então, o diólogo está difícil, porque o celular não deixa. Hoje em dia, o WhatsApp também aproxima, né? Sobvio, nessa pandemia também aproximou, né? Os meios de comunicação, afasta, mas também aproxima. Porque nessa pandemia, a gente se comunicava mais pelo WhatsApp, chamada de vídeo, então aproximou também. Depende de como a gente usa isso no nosso dia a dia. Então, vamos nos aproximar aqui com família, cantando, com o meu canto, que eu amo as famílias, para que o Senhor possa começar a cada dia mais. Que nenhuma família acontece em qualquer repente. Que nenhuma família define por falta de amor. Que o casal seja um para um outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. que ninguém se abrigue a vida e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. se eles eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai o pai e o homem caregue nos ombros da graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. e os filhos conheçam a força que brota no amor. Abençoa, Senhor, as famílias amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Viva as famílias! Viva as famílias! Viva a família! Vamos estarmos finalizando a noite de hoje, né? Vamos pedir a bênção de Deus Todo-Poderoso de pertenceção de nossa mãe querida. Voltemos ao nosso olhar para a mãe aparecida e vamos consagrar a ela. Consagrar os nossos filhos, marinhos, esposas, toda a nossa família, tudo o que somos e temos, consagremos a nossa mãe querida. Canta, amém. amém. Oh, minha senhora e também, minha mãe, eu lhe ofereço inteiramente, toda a voz e em prova da minha devoção e hoje, o que hoje, dor, meu coração, consagra, consagra, após meus olhos, meus ouvidos, Amém. Amém. Com o Filho e a força sagrada, vossa amém. Viva Nossa Senhora Aparecida! Amém. 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 Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que alegria que o Senhor seja a nossa força. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Mãe de Deus e vossa, Que o pecado concedida, Viva vida imaculada, Amém. 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 Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus